Que o Aécio seja a candidata dos banqueiros? Ótimo! Mas a Dilma é a candidata do povo brasileiro! Quando a gente tem um andar de cabeça aqui, e não vai ter nenhum banqueiro brasileiro ou estrangeiro, que vai dizer quem é povo pra gente votar, que vai dizer quem que vai nos votar. Eles têm que saber que o povo brasileiro não é caro que anda pra Chico. Nós somos eles voando, que pensamos, enxergamos, falamos e tomamos decisão. E é que é sentido? Essa moça que foi presa há 20 anos, porque queria a democracia do que vem. Aonde estava o Aécio, que estava presa no tanto de democracia? O comportamento dele não é o comportamento de mentalidade, de ordem de responsabilidade. É o comportamento de um sentido de trabalho. A mobilização por este Brasil melhor cresce cada vez mais nessa reta final. Todos Unidos por Dilma Que o Aécio seja a candidata dos banqueiros, ótimo! Mas a Dilma é a candidata do povo brasileiro! Quando a gente tem um andar de cabeça aqui, e não vai ter nenhum banqueiro brasileiro ou estrangeiro, que vai dizer quem é povo pra gente votar, que vai dizer quem que o Brasil vai votar. Eles têm que saber que o povo brasileiro não é caro que anda perto de Chico. Nós somos eles humanos, que pensamos, enxergamos, pagamos e tomamos decisão. E é que é sentido? Essa moça que foi presa há 20 anos, porque queria a democracia do que vem. Aonde estava o Aécio, daquilo estava presa no tanto de democracia? O comportamento dele não é um comportamento de um candidato, de oriente dele pra dar a vida, é um comportamento de um sentido de trabalho. Venha pra rua você também, porque a mudança não pode parar. Brasil! Brasil! Brasil!